40 de Parecis e Corumbiara, a bola rola, movimento da bola para o ponto 40, joga aí de azul, lembra o uniforme do Uruguai, azul, celeste e preto, e de laranja e verde, joga a equipe de Corumbiara, a equipe de Corumbiara que tem só um jogo, e a equipe do ponto 40 já tem dois, bola na trave ali, olha a resposta, o ponto 40 não deixou barato, já chegou e já respondeu. É, o jogo já começou com emoção ali, 50 segundos de jogo ali, uma bola na trave, um excelente contra-ataque ali, e a equipe do ponto 40, como eu estava comentando, tem dois jogos e perdeu as duas, então tem tudo para ser um grande jogo, as duas equipes buscando a classificação ali. Olha ali atrás a equipe de Corumbiara, deu o carrinho ali, mas na bola, ficou com a bola a equipe do ponto 40, entregou atrás para a batida. E a gente vê, Jardel, a gente está acompanhando bastante os jogos aí, tanto na transmissão quanto aqui no... Agora é batido, o goleiro é altinho, esperto ali, altinho, foi a defesa. Quanto aqui no ginásio, a equipe do ponto 40 vem com um sistema de jogar diferente das duas partidas passadas, né? A equipe está muito mais ofensiva nesse momento, as duas partidas passadas a equipe estava bem retrancada ali, esperando sair no contra-ataque, e a equipe bem ofensiva até agora nesse momento no jogo. O ponto 40 aí, né, Gabi, tem duas derrotas. A mais que a corda no pescoço aí do que a equipe Corumbiara, que a equipe Corumbiara ainda tem dois jogos após esse aí, e o ponto 40 joga seus dois jogos hoje. Hoje a gente sabe mais ou menos como vai ser o destino aí da equipe do ponto 40 parecido. Lembrando que esse grupo aí, só um sai fora da SEMI, né? São cinco times e quatro passos para a segunda fase. Hoje a gente já pode definir, né, Jardel, os quatro classificados, né? A gente não pode definir a posição, né? Mas a gente já pode definir os quatro classificados. Se a equipe do ponto 40 não ganhar nenhum dos jogos hoje, está eliminada da competição. Praticamente, né? Que aí vai depender da equipe do Corumbiara também, né? É isso aí. Porque se a equipe do Corumbiara ganha aí, e a equipe do ponto 40 perde o próximo jogo, está eliminada. Só o comecinho de jogo por aqui. Os primeiros movimentos aí de ponto 40 e Corumbiara. A iluminação ali está atrapalhando um pouco, né, Jardel? Ali na transmissão, mas o sol já está baixando ali. Vai melhorar um pouco ali para o pessoal que está em casa. Aquele setor ali fica até... Olha a chegada na batida, olha o gol! Gol tá na rede, né, Guilhermeara? É, a gente vinha comentando ali, a equipe do ponto 40 veio com um sistema diferente, veio mais ofensiva e conseguiu aí abrir o placar a equipe do ponto 40. E veio mais uma vez. De bico, né, Guilherme? De bico. Antes para o goleiro, o Elton. E ficou... Só para aparecer na foto, nessa aí, o goleirão, o Elton. Movimento para a cara, a equipe do ponto 40, 1x0. É parecisa em quadro. Balançou a rede aí, né, Guilhermeara? Foi o Nilson. Nilson. Olha a chegada, olha a resposta. Que jogada, hein? Trabalhou bem a bola ali no pivô. Fez o 2 e passou na ultrapassagem. Uma linda jogada ali do Corumbiara. É a galera do veterano aí, joga no... Joga no... Tá lento, né, Guilhermeara? Só corrigindo, né, Guilhermeara? Quem fez o gol foi o Laurinho, tá? Número 4. Laurinho, número 4. Balançou a rede aí, hein? Para a equipe do ponto 40. As duas equipes aí estão muito desfalto no jogo de hoje, hein, Guilhermeara? É igual a gente sempre tem comentado aí, as equipes de fora têm essa questão, né, Jardimara? Tem jogadores de muita qualidade, mas só que é muito complicado você trazer os jogadores todos os jogos. Sim, questão de custo, questão de compromisso. Nós estamos aí no feriador do Carnaval, muita gente viajando, né, Guilhermeara? Também, né? Tudo isso entra aí na ponta da caneta aí. A gente tem esses problemas aí para as equipes que têm jogadores de fora e também têm as equipes que são de fora, né? Tudo isso aí entra em consideração. É transporte, é compromisso dos atletas. Então é muito complicado você trazer todos os seus atletas em todos os jogos. E prejudica muito as equipes aí na continuação da competição. É isso aí. É bom e é ruim, né, Guilhermeara? É bom e é ruim ao mesmo tempo. Contar com atletas de fora. Tem esse porém muito bom quando eles conseguem vir, né? Aí quando não vem, é ruim. Olha a descida, olha o ponto 40 chegando. Quem sabe o segundo. Ih, rapaz, furou, mas se complicou a zaga e é gol. Gol! Uma ajudinha para o Nilson. O Nilson furou na primeira. Na segunda, né, Guilhermeara? Foram camaradas ali com o Nilson, hein? É, rapaz. Como você ia comentando ali, que furada do Nilson ali. Mas contou com um pouco da sorte e da ajuda da defesa ali do Corumbiária. Uma furada ali, mas uma bela trama ali de jogada, uma triangulação ali. E saiu mais um gol. Dois a zero. Olha o Weltinho ali. E aí fica na marra ali pedindo falta. O arco não deu. Voltou rapidinho, né? Voltou rapidinho ali. Weltinho, nosso gordinho Weltinho. O goleirão, olha lá. Também conhecido como Pescocinho. O Weltinho também, né, Jardel? Mandar um abraço aí, que a gente acabou de ver o jogo feminino. Ele estava ali de técnica. É um dos grandes incentivadores aí do futebol feminino também na região. Então, um abraço para o Weltinho e toda a sua família que está acompanhando aí. Mais esse jogo aí com a gente. É, Weltinho é um cara, falta mil, hein, Ninguém? Grande incentivador do esporte ali em Corumbiária. Só para lembrar, rapaziada, esse tipo de Corumbiária aí, perdi um jogo de 5 a 0. E fez quatro gols aí. Olha a chegada. Olha o Corumbiária chegando de pé, defendeu o goleiro, né, Guelho? Que defesa ali do goleiro, hein? Na pontinha do pé, hein? Se tivesse cortado a unha essa semana, não pegava essa bola aí, não. É. É o bom goleiro aí da equipe do ponto 40. Caiu, caiu para um lado, né, Jardel? A gente viu ali que ele caiu para um lado, achando que a bola ele mais deixou a perna e fez uma linda defesa ali. Isso aí. Grande intervenção, hein? Salvando a equipe do ponto 40. No momento que eu falava que a equipe do Corumbiária costuma sair atrás no placar e buscar aí, mesmo perdendo o luto dos gols. Lá vem Corumbiária. Olha só mais uma defesa ali do goleirão. Esperta o goleiro, Ademir. Olha só, Altinho! Altinho! Olha o contra-ataque agora, três contra dois. Se tocar certinho, faz. Não é assim, né, Guéba? Desperdiçou, hein, Guéba? Que chance desperdiçada ali para a equipe do Corumbiária. A trama até foi boa, né, Jardel? No último toque ali, que faltou um pouco mais de capricho ali para a equipe conseguir diminuir o marcador. Isso é a mesma coisa de um confeiteiro fazer um bolo, né, Guéba? Esquecer de colocar a cereja. É, faltou a cereja do bolo. Vem para o jogo. Conta 40, vence 2x0. Para a alegria da galera de Paracis. Toque de bola. Vai para o X1. Vai encarar a marcação. A batida fica com o Altinho. É isso aí. A galera durante a semana palpitou na enquete aí no YouTube, né, Guéba? Nas oportunidades. E achando que Corumbiária ia levar melhor. Por enquanto, não está sendo bem assim, hein? Mas tem muito jogo pela frente. Trabalha a bola a equipe do Ponto 40 de Paracis. Já bobeou e recuperou a equipe do Corumbiária. Olha o passe ali por elevação para o pivôzinho. E está marcada a falta ali o senhor Clédinei Borges. Viu o que eu não vi. É, e o Altinho está indo ali para a bola. Será que ele está querendo armar alguma coisa diferente ali? A equipe do Corumbiária, o Jardel, agora conseguiu igualar um pouco o jogo. A equipe do Ponto 40 nos primeiros minutos de jogo e pôs um ritmo bem grande ali. Conseguiu abrir 2 a 0. Mas agora a equipe do Corumbiária conseguiu equilibrar um pouco a partida ali. Isso aí, obrigado a você que está interagindo com a gente. Ao Lutero, ao Leandro Messias, Roseli Kruger. Obrigado a vocês que estão interagindo com a gente. Já já eu leio os comentários. Vem para a partida. Quem sabe agora... Bateu ali no esparcate do goleirão. Mais uma defesa importante, né, Guedes? E ele tem ali os fundamentos do futsal mesmo, esse goleiro, hein, Guedes? Fundamento muito bom ali do futsal. E é um goleiro que ajuda demais a sua equipe no decorrer da partida. E esse time do Corumbiária agora ativou o modo Thor, hein, Guedes? Está martelando ali, buscando o seu gol. A gente vinha falando ali, a equipe do Corumbiária é melhor agora na partida. A equipe do ponto 40 tem que trabalhar mais essa bola para conseguir ampliar ou então segurar esse resultado. Arrado ali. Agora outra chegada de Corumbiária. Quase, quase deu certo. O camisa 7. Mezaki ia ficar cara a cara com o gol. Você conhece algum Mezaki, Miguel? Não. Então, primeiro, Mezaki. Mezaki é um nome bíblico, né, Guedes? Acho que Mezaki era um dos que estavam na forralha ali, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vamos perdoando aí. Olha a chegada de Corumbiária. Olha a batida. Outra intervenção do goleiro. Sadraque, Mezaki e Abidnego, né? É, rapaz. Eu não estou errado não, hein, Negueba? Trabalhou a bola. Olha a chegada. Quem sabe agora. Fintou. Puxou para o meio. Bateu. Está... Marcado o escanteio ali. Marcado o escanteio. Está sendo cozido no banho-maria o gol aí do Corumbiária, né, Guedes? Está rondando a área ali. Lançamento. Bola lá na frente. O Elton ali deu uma marretada ali do... Marretada do Thor, mas não acertou o gol. Mas uma bela tentativa ali da equipe do Corumbiária. Melhor no jogo nesse momento. Melhor no jogo. Bem melhor no jogo do Corumbiária. O Cristiano também está na live. Um abraço, Cristiano. Leandro Messias. Está desenhando o que eu previ. O ponto 40 vai classificar. Leandro é o Leandro. Sabe, né, Negueba? Leandro lá do grupo da Resenha. Com a gente lá no grupo também. Grande amiga nossa aí. Sempre comentários pertinentes, né? Abração, Leandro, para você e sua família. Nossa amiga Vânia aí do ateliê. Vânia é Jacomini. Grande abraço, meu amigo. Lutero. Ô, Lutero. Lutero. Manda um zap aí, Lutero, para mim. Manda um zap aí, gente. Fiquei de te responder aí. Acabei aqui perdendo o contato aí, meu amigo. Manda um zap para mim aí que a gente vai conversar. Grande Lutero acompanhando sempre os jogos aí do ponto 40. Está na sua telinha aí, galera. A equipe aí de Corumbiara. Nossos amigos Corumbiara. É uma alegria estar recebendo eles aqui na nossa terrinha de Chupinguaia. São os nossos vizinhos, né, Negueba? Corumbiara é vizinho da gente, né? É, Corumbiara ali tem grandes parcerias aí de Chupinguaia também. É vizinho nosso aí. Um abraço aí para todo mundo lá de Corumbiara que está ligadinho com a gente. Acompanhando mais esse jogo aí. Eu não conheço o Parecís, né, Guilherme? Quem sabe a gente não vai lá, lá tem um campeonato de campão, né? É campão, é Parecís, né? E esses dias eu falei que era Parecís, Jardel, aqui na live, mas eu confundi. Eu já tinha ido em Cerejeiras. Parecís eu também nunca fui. Eu já fui em Cerejeiras, mas Parecís eu também nunca tinha ido. Parecís é lá onde o Real Goiano vai jogar direto, não é? Não, São Felipe. São Felipe eles vão jogar? Vão jogar direto. Ah, tá. Parecís eu também nunca tinha ido. Eu até falei aqui na live que eu tinha ido, mas eu confundi. É Cerejeiras que eu já tinha ido já jogar lá no campeonato de salão, mas Parecís eu nunca fui. Um abração aí para toda a galera de Parecís. É conversando que a gente se entende. Ô, Sandra, Márcia. Só sai de Parecís. Vamos aí fazer aí, vamos conhecer Parecís. Vamos levar a Norte TV. Olha só, foi falta. Pegou ali o Zé do Bolo. Costou no goleiro, né, né, Gué? Tchau, obrigado. E o goleiro já estava com a bola na volta. Vamos para Parecís com a Norte TV e transmitir um campeonato lá de Sócite aí. É, eu vi alguma coisa de Parecís num campeonato que ia começar, né, Gué? Por isso que eu estou puxando na memória aqui. E a equipe de Parecís que sempre tem grandes equipes participando aqui também, né, Jardel? No município de Chupinguaia e no Cone Sul todo, né? Tem, sim. O Quasar mesmo, né, Gué, mano? Sempre está disputando aí em vários, vários campeonatos, em vários municípios. Eles estão sempre competindo aí em alto nível. Um abraço para a galera do Quasar. Movimento da bola ali, o ponto 40 vence por 2x0. 14 minutos jogados. Não. 14 minutos jogados. Não tem muita pressa aí a equipe do ponto 40, hein, né, Gué? A equipe do ponto 40 começou o jogo muito bem, abriu o marcador e depois, na sequência do jogo, a equipe do Corumbiara conseguiu igualar a partida e está até melhor agora no jogo. O árbitro marcou reversão ali para a equipe do Corumbiara. Olha a bola ali, Corumbiara. O jogo começa a dar uma esquentadinha. É falta ali, né, Gué? O jogador parece que tinha machucado ali um pouquinho antes da jogada da falta e o jogador está caído, o jogador número 7, parece, da equipe do Corumbiara. Machucou sozinho ali. Machucou ali, hein. O pé do bolo parou ali, vai prestar um atendimento ali, né, Gué? É, mas ele machucou sozinho ali na jogada anterior ali a essa que foi marcada a falta. Pelo jeito foi grave ali, né, Jardel? Porque está saindo carregado ali e o joelho bem inchado. Não sei se foi o joelho. A equipe do Corumbiara já vinha bem melhor no jogo. Agora perdeu uns jogadores aí. Vamos ver se o substituto vai conseguir manter a altura e a saída do jogador número 7. Movimenta a bola a equipe do ponto 40. Movimento da bola o ponto 40. Olha a chegada, quem sabe agora o terceiro. Quase, quase ali o ponto 40 faz o terceiro gol. A equipe do ponto 40 parece que está satisfeita com esse resultado, né, Jardel? Fez o 2x0, está bem tranquilo o jogo até o momento e a equipe do Corumbiara vai ter que achar um momento aí para diminuir esse placar, senão a equipe do ponto 40 vai ficar cozinhando, cozinhando ali até acabar a partida. Olha a chegada, olha a batida. Quase, quase aí. Diminuiu o placar. O Zé do Bolo pegou alguma situação ali, né, Guilherme? Ele marcou uma falta ali, deu a vantagem, mas marcou a falta para a mesa anotar ali. Chuta ali esperto, chuta a bola ali entre as pernas do aniversário e fica com o arremesso lateral. Vamos para o jogo, né, Guilherme? Olha a chegada, olha a batida, acabou ficando ali nos pés do próprio companheiro. Mandar um abraço para o nosso amigo Nelson, né, né, Guilherme? Da Secretaria de Esportes, passou aqui pelo estúdio. E o nosso grande amigo Nelson, que mandar um abraço para ele e toda a sua família, que é um dos grandes incentivadores do esporte no município, desde que ele entrou aí na Secretaria. O esporte em Chupinguaí só tem que agradecer. Está cada vez melhor aí o esporte no nosso município. Isso mesmo, né, Guilherme? Muitos eventos, inclusive essa Copa aqui é uma idealização do nosso amigo Nelson. E está sendo um sucesso. E valorizando tanto o feminino quanto o masculino, né, Guilherme? Olha a chegada, olha a Corubiara, fraquinha ali, fez a defesa do goleiro. O jogo parece que agora, né, Jardel? Está mais aquele bumba meu boi, jogo sem muita técnica, está mais na raça e no chutão. O jogo não está legal da gente acompanhar até o momento. As equipes têm que colocar mais essa bola no chão e trabalhar melhor essa bola. A equipe do Ponto 4 já tem 2x0, mas a equipe do Corumbiara não está conseguindo fazer a sua equipe jogar para poder diminuir esse placar. É, e precisa do resultado também, hein, né, Guilherme? Precisa do resultado. Solta. Para ver aqui. Bom, rapaz, o pessoal já está convidando você para jogar, né, Guilherme? Você também é jogador, é narrador, é tudo, né, Guilherme? Comentarista. Bola rolada no meio, vem a batida, se vai no gol e assustar o nosso goleiro, é um altinho ali, hein? Fim de papo nesse primeiro tempo. Encerra o jogo. 2 para o Ponto 40, 0 para o Corumbiara. O resultado é justo até o momento, né, Guilherme? Muito justo até o momento pelo início da equipe do Ponto 40, igual a gente observou ali nos primeiros minutos, a equipe muito ofensiva. E aí, logo depois dos comentários ali, a equipe abriu 2x0 e cadenciou bastante o jogo, porque também tem dois jogos hoje, né, Jardel? Está cadenciando bem e essa partida aí, 2x0 para eles, é tudo que eles querem agora, cadenciar o jogo e a equipe do Corumbiara vai ter que achar formas aí de diminuir esse placar. Mas jogo 2x0 justo nesse primeiro tempo. Isso aí, conversa bastante a equipe de Corumbiara. Está um pouco irritada ali, né, né, Guilherme? Estão se cobrando, isso é normal, faz parte aí do futebol. Tem que ser assim para melhorar. Olha lá, o pessoal está gesticulando. Vamos dar um abraço aí para o Leandro, Jardel. É um prazer aí a gente ter amigos aí, parceiros reconhecendo o futebol da gente. A gente está começando agora aí nessa área de comentários aí, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar aí, Leandro. Eu não posso garantir nada para você, mas vamos conversar. Eu não posso garantir porque a gente está participando desse campeonato aqui. E eu também tenho uma final agora, graças a Deus, como técnico também ali na Copa Preço Leve. Então, tem que colocar bem certinho essa agenda minha esse ano aí, que vai ter bastante competição para a gente participar esse ano. É um belo convite aí, Negeva, jogar para o Quasar, um grande time do Quasar, que também estiveram jogando na Copa Preço Leve. Saíram na última fase agora, antes da semifinal, saíram nas quartas. É um grande time aí, uma grande equipe. Compete em vários campeonatos, né, Negeva? Sim, é uma equipe muito forte ali. Muito forte fisicamente e muito forte tecnicamente. E tem tudo aí para fazer um excelente campeonato aí. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo, pessoal. Não saia daí. Compartilhe o nosso link. Manda aí no grupo do futebol, no grupo da resenha. Alô, galera de Parecis. Compartilhe aí para os amigos. Vem assistir aí. A galera aí de Parecis enquadra. Assim como Corumbiara. Vamos que vamos, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Corumbiara e Parecis para vocês. A gente volta com mais de Corumbiara. 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 Galena, estamos voltando para o segundo tempo, para o segundo tempo desse jogão. A galera está perguntando aí, né Guedes, que hora é o Real Goiano? O Real Goiano é agora, né, depois desse jogo, que depois é ponto 40 novamente, aí depois por último Marreco e Santiago. O próximo jogo é o Real Goiano Sub-20 e União NP. É o clássico lá de novo plano, né Guedes? Real Goiano Sub-20 e... Olha ali a bola quase, cobra ali o glorioso Eltinho. O Eltinho está parecendo que está um pouquinho mais mágoa, né Guedes? Acho que o uniforme está fazendo bem para o Eltinho ali, né? O uniforme amarelinho ali. Geralmente o amarelo deixa nóis, que é gordito, um pouquinho maior. E o Eltinho foi ao inverso? E o Eltinho, eu vou perguntar para ele, onde ele arrumou esse amarelo aí, que quer ter esse amarelo aí. Olha só a descida, a corumbiária. Os jogadores de corumbiária se cobraram bastante no intervalo aí, né Guedes? É, e tinha que se cobrar mesmo, porque a equipe do Ponto 40 está só segurando o jogo ali e quer arrastar esse 2x0 aí até o final, porque tem mais um jogo ainda hoje. Joga com quem hoje o Ponto 40 ainda, né Guedes? O Real Goiano. Jogão, será que nós teremos Pitoco em quadro ou Pitoco vai estar trabalhando? Eu acho que vai dar tempo para o Pitoco trabalhar, 7 horas o jogo. É, a gente... Mas nós teremos Pitoco em quadro, hein? E o Felipão perguntando aqui no estúdio, será que o Pitoco foi outro gol como aquele? Olha, a corumbiária chegou. É para fazer agora, mas não fez. Não fez. Para na muralha, né Guedes? Temos uma muralha construída no gol do ponto 40. É, a gente tem que dar todo o mérito ali ao goleirão, mas não pode, né Jardel? O jogador número 14 ali, deu um toque muito displicente para o seu companheiro e botou o seu companheiro numa situação muito complicada ali para fazer o gol. Favorecendo ali é o goleirão. É o Ademir, o nome do paredão aí, tá né Guedes? Ademir! O jogador Robson ali deu um passe muito mal feito ali para o seu companheiro e deu chance ali para o goleirão chegar. Cara a cara com o goleiro e perdeu uma grande oportunidade. Olha só, quase quase por cobertura. Não ia dando tempo ali para o glorioso Eltinho voltar, hein? É, o Eltinho foi até ali no meio para devolver o toque da lateral ali, tocou muito fraco e quase quase entregou a rapadura ali. Por falar em rapadura, ô meu amigo Zezão, bola desviada, caiu Eltinho, esperto Eltinho acompanhou até o final para que nada de pior acontecesse. Lá na frente, bola no pivô. E como você ia falando aí, Jardim, o Zezão, que eu mandar um abraço para ele e falar que uma vez ele me trouxe uma rapadura. Minha mulher que não gosta de doce, quase se matou de tanto comer ali. Que rapadura foi, hein? Rapaz, o Zezão. Zezão, tem que mandar uma rapadura para nós aqui da transmissão, hein? Quem quiser encomendar a rapadura aí, é só falar com o Zezão, meus amigos. Qualidade está ali, tá, né, Guedes? Se já estiver ouvindo, já estou querendo outra daquela, hein? Zezão, grande amigo aí, um cara excepcional. A gente sempre está falando dele nas lives porque é o cara que merece sempre os melhores elogios aí. Bola movimentada de Nome. Vem descendo, olha o chute, olha o tiro. Defendeu o Altinho, agora caiu o Altinho. Não foi recuo, não foi recuo. Não, nessa aí acertou. E não marcou. Acertou, olha o passe. E agora o contra-ataque, olha a batida. Caiu o Altinho, não viu nem o cheiro da bola, mas foi bonito o pulo. Saiu na foto o nosso goleirão. Olha o Altinho! De novo o chute. Acompanha ali o Altinho. E está fazendo seu papel ali, né? Pulando em todas as bolas ali, fazendo elasticidade ali do nosso amigo Altinho. E fazendo seu papel ali no gol da equipe do Corumbiária. Grande goleirão, Altinho, hein? É o camisa 12 de Corumbiária. Alguém ali machucado ali, né? Guilherme. Boa mão. O goleiro é o Buxinha. O goleiro é Buxinha o nome do goleiro. Trouxe para o meio, tentou o chute. O Buxinha fica com ela. Comentou aqui, foi o nosso glorioso Leandro. E o Laurindo também vão jogar para o Quasar, hein? É, e o goleiro aí da equipe do ponto 40, né? Fazendo uma grande partida novamente. Olha a descida do Corumbiária. Quem sabe agora bateu na trave. Outra descida de Corumbiária. Começa a gostar do jogo, hein, né, Guero? É, e a equipe de Corumbiária perdendo muitas chances, né, Jardim? É uma equipe que precisa da vitória para se manter viva aí na classificação. Perder tantas chances assim pode complicar a vida da equipe aí no decorrer da partida. É isso aí, né, Guero? Vinha para o chute ali. Claudemir. Foi bloqueado. E conseguiu mais, conseguiu o escanteio aí para a columbiária. Ah, Deltinho vem para o chute. A bola, esse lance é perigoso, hein, Nenguero? Mandar um abraço aí, Jardim, para o nosso amigo Branco. Está sempre acompanhando também com a sua família. E nosso amigo Júlio lá de Pimenta, que esse dia aí é um prazer receber um elogio dele aí, falando que a live, os comentários, a narração está de parabéns aí para a gente. Então, um abração para o Branco, para o Júlio e para todo mundo da família dele que está acompanhando a gente. Roubada de bola, Corubiara vem chegando e sofreu a falta. Está no chão o Luciano. Falta bem marcada. Sem reclamação, o pessoal sabe, né, Nengueba? É, o pessoal experiente ali, viu que deu o tranco por trás ali e cometeu a falta. E o juiz ali, muito bem posicionado, marcou a falta. É, Nengueba, está batendo aquela fominha por aqui. Lembrar você que hoje é sabadão, hoje é dia de pizza, hein. E pizza é delivery, soma a vila. Olha, é só escurecer que eles vão fortalecer a gente aqui. Olha a batida, no susto ali o Buxinha fez a defesa, hein. É, como diz o outro, né, Jaleano, no susto também vale, né. Vem descendo o Corumbiara, quem sabe agora, Buxinha, corajoso, nos peça ali do jogador do Corumbiara fez a defesa. E o jogador Claudemir ali do, da equipe do Corumbiara fez uma bela jogada ali, mas o seu parceiro parece que não esperava, né, Jaleano. E não conseguiu acompanhar e fazer o gol ali. É isso aí, Nengueba. Quem tentava por ali era o Sebastião, camisa 5 aí, do Corumbiara. O Corumbiara precisa ir urgentemente de um golzinho para entrar de vez na partida. O jogo está correndo aí já para os quase sete do primeiro tempo. Um jogo muito pareio até esse momento, né. A equipe de Corumbiara está mais ativa no jogo, mas a equipe do ponto 40, quando tem chance, chega com muito perigo. Vem descendo o Corumbiara. Claudemir, Claudemir é boa de bola, hein, Nengueba. Tenta passar igual um raio-x ali no meio de dois, aí fica difícil. Como eu comentei ali, o Claudemir está fazendo belas jogadas, a sua equipe não está conseguindo acompanhar o raciocínio dele até esse momento. Hoje nós teremos mais três jogos para vocês. Dois da categoria aberta, mais um da categoria veterano. Daqui a pouquinho, ponto 40, tem mais um jogo. Joga contra a fortíssima equipe aí do novo plano. A equipe do Real Goiano, veteranos. Lembrando, né, Jardel, que hoje a gente pode ter aí um dos grandes jogos desse... Olha a chegada! Buxinha! De novo, outra grande defesa. É, mas o pessoal achou que foi direto. Acho que foi direto. A arbitragem também achou que foi direto ali, na minha opinião também acho que o goleiro tinha pegado, mas uma linda jogada ali, mais um erro ali da equipe do Corumbiária. Desperdiçando o gol atrás do outro. Agora não! Gol! Tá na rede! É dele, Robson! Camisa, 14. Se não vai de um jeito, vai de bico, né, Neguera? É, e esse jogador, Robson, foi um... Opa, a bola, o ponto 40. A bola brincada ali no meio. Opa! Agora animou demais o Sebastião, fez a falta, hein, Neguera? Esse jogador Robson aí que foi um dos destaques, né, Jardel, no jogo contra a equipe do Marfrig, que a equipe do Corumbiária chegou a estar perdendo aí por 5x0. Depois que o Robson entrou ali, conseguiu a equipe do Corumbiária fazer 4 gols, e se tivesse ali mais uns 2 ou 3 minutos, poderia ter até vencido a partida. Então a equipe do Corumbiária tem agora um gol na partida e vai botar fogo nesse jogo. Tem uma falta contrária aí, vem pra batida aí. A equipe do ponto 40. Tentou direto. Fica difícil fazer gol assim, né, Neguera? É muito difícil ali, tem que ser jogada trabalhada. A equipe tava toda postada ali, a equipe do... Bola no Vanderlei, quem sabe agora? Opa! Tentou tirar do goleiro ali, mas pegou no bico da chuteira. Será que ele tentou uma cavadinha? Acho que ele tentou uma cavadinha, né, Neguera? Mas errou ali a batida na bola, mas uma bela chance criada pra equipe do ponto 40. Se eu não me engano, na live passada, o... É ele mesmo, né, Neguera? Diz o Leandro que esse aí é como se fosse o Pitoco lá de... Tô tentando ler o nome dele ali atrás, ali da camisa. Tem uma... Um apelido, tem um apelido ali. É o Vanderlei. O Vanderlei aqui pra nós é o Vanderlei. Como se fosse um Pitoco lá, veterano, mas... Joga muita bola, hein? Colocaram ele já na reta final. Mais uma defesaça ali do goleiro Buxinha, hein, salvando a equipe do ponto 40. Buxinha ao paredão da vez. Vem outra batida, agora sai o... É, galera, tivemos um corte no sinal aí, uma pequena oscilação no sinal. Mas... Não saiu o gol, né? É Tucandira. Tucandira é o nome do jogador aí. Diz que joga muita bola, tá, né, galera? Ele tá tomando uma água ali agora. Foi muito elogiado aí pelo pessoal do chat, hein? É, a equipe do ponto 40 tava administrando demais, né, Jardim? O jogo ali, ainda no começo da segunda etapa. E é muito complicado você tá ali só administrando o jogo com a equipe de qualidade. Tomou o gol ali. E agora vai ter que tentar sair mais um pouco pro jogo pra poder tentar ampliar mais essa vantagem. Senão vai ser muito complicado segurar esse resultado aí até o final. É isso mesmo, né, galera? Cresceu muito aí a equipe colombiária no jogo. Já não está empatado o jogo ou não está vencendo aí o colombiário. Por quê? O goleiro fez um milagre atrás do outro. Nós estamos falando aí do goleiro Puxinha. Também conhecido como Ademir. Fez aí, principalmente nesse segundo tempo, nada, nada aí. Três defesas salvadoras aí. O goleiro Puxinha aí salvando a equipe do ponto 40. E é ele que vai so... Lançou a bola ali na frente o... O Puxinha. O que que tá acontecendo ali, né, galera? Um pouco de indecisão ali da arbitragem. Vamos conversar alguma coisa ali. Vamos ver se a gente consegue identificar o que aconteceu. A arbitragem conversou. Agora parece que se acertaram ali. Estão entendidos. Está bem retornando aqui para o seu lugar. Movimentou ali. Segue o jogo, hein, Ninguém? Segue o jogo. Segue o jogo que... Bola lá atrás. O pessoal não quer saber de brincadeira, não. É, eu tô vindo falando desde o início ali da... Desde a metade, né, do primeiro tempo. A equipe do ponto 40 tá tentando manter esse placar, Jardim. Eles estão muito felizes com esse resultado. E vão tentar manter ele até o final. A equipe do Corumbiara que vai ter que correr atrás. É, vence o jogo por 2x1. 2x1 é goleiro. Opa! Perdiu a falta ali. É, mas eu acho que o Ney... Ou sei. Para você... Traga na tela o replay de novo aí, Felipão. É, uma faltinha de leve, igual os caras falam, né, Ney? Olha ali o pivôzão. Ajeitou a bola ali. Isso é falta, né, Guilherme? É, Jardim. Mas ali a gente vê ali que ele pegou primeiro a bola ali. Se o Felipão puder voltar ali, ele pegou primeiro a bola. Volta aí em small launch. O Zé do Bolo deu a falta. Olha lá, ó. Bora ver... Opa, opa, é... Ele pegou a bola, depois o jogador foi ali. Mas só que seria lateral se ele não tivesse marcado. E marcou o lateral ao contrário, depois. O Zé do Bolo vai dar uma amarela para o Kreber. Ele vai continuar reclamando e vai ser expulso. E está narrado o lance, né, Guilherme? É muito fácil de... Os jogadores têm muito que aprender, né, Jardim? A arbitragem não vai voltar mais atrás. Ficam, ficam reclamando ali. Com certeza o árbitro vai expulsar o jogador. Sai reclamando bastante ali. O Kreber já levou o amarelo, depois o vermelho. O cara reclama, depois não consegue parar de reclamar, né, Guilherme? A verdade é essa. A gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer com o nosso amigo Kreber. Entregou a bola para o Eltin. Eltin com o chute todo. Ih, rapaz. É porque não pegou a imagem ali. O Ney já vem com o cartão vermelho na mão. O Eltin. Ih, rapaz. Eltin segurou. Traz na tela de novo, Felipão. Traz na tela. O que que o Eltin... Rapaz, não tem... Futebolisticamente falando. Ó, segurou. É porque a câmera foi acompanhar a bola. Foi acompanhar. Futebolisticamente falando. Né, Guilherme? Não tem base física. Um chute desse. O cara todo atravessado. Meu amigo glorioso, Eltinho. Aquele ali era um chute com um canhoto. E ainda tinha que ter velocidade, né, Jardel? Para caso acontecesse dessa bola espirrar. Foi muito infantil ali a equipe do Corumbiária nessa jogada. Que até um lance aconteceu assim também contra a equipe do qualquer um. Que o jogador ficou muito revoltado. Que o jogador ficava... O goleiro ficava esperando essa bola toda hora ali. E... E é muito complicado você... Fazer uma jogada dessa com o goleiro... Do Eltin ali. E é jogada cantada também. Isso acabou sendo... Tá indo a expulsão ali do Eltin. Felipão já fez o core da expulsão, hein, Felipão? Tá, vai mandar para mim aí. Que eu vou mandar lá no grupo que o Eltin tá, hein. A pergunta vai ser... O que vocês acharam dessa cobrando e falta do Eltin? Rola a bola por ali. Brincadeira, Eltin é o nosso amigão aí. Mas é coisa do jogo, né? Né, Guedes? Sim, isso é coisa do jogo. A equipe ali tá tentando a todo momento o gol de empate ali. Uma situação dessa acontece no jogo, infelizmente. Rejudicando a sua equipe aí, mas... Já tá o outro goleirão ali pronto pra... Pra acabar a Dinho, né, Guedes? Mas errou. Tá jogando com uma mais... Por dois minutos aí, a equipe de... Do ponto 40. Se souber usar a seu favor, né, Guedes? Pode matar aí o jogo aí, fazer... Ah, mas assim não dá, né? É, e se eu comentar agora, eu não sei... Não sei se é treinamento que falta. As equipes até o momento... De todos os jogos que a gente transmitiu aqui, que a gente acompanhou, que teve algum jogador expulso, nenhuma equipe conseguiu se aproveitar bem desses minutos, assim, de... Um jogador a mais no jogo. É verdade. Agora tentou cavar uma falta ali. É o Laurindo, hein? Essa até eu que tô aqui. Acabei de transmissão. Sei que não foi falta. Ali o Tucandinha. Até quem tava em Marte viu que se não foi falta, né, Jardel? Tenta, o chute é... Aí, ficou na bronca ali o... O Laurindo sabe que a equipe tá desperdiçando num bom momento aí, poderia... É... Marcou... Ampliar o marcador aí e botar panos... Panos finais no jogo. E o árbitro... O árbitro... O árbitro... O clandinei marcou uma... Uma irregularidade do goleiro ali. Ele jogou a bola ali fora da área pro seu companheiro. O Elton que vovô saiu ali da quadra. Foi ele do lado de fora agora. Ele tá buzinando na cabeça do Zé do bolo ali. E vamos ver, né, Jardel? Se vai ser trabalhada essa bola. Porque todas as equipes estão chutando essa bola em cima do goleiro ali. Se chutar em cima, essa aí é pra... Bola no Ducandira. Bateu lá no meio, no vazio. A experiência, viu, né, Jardel? Bateu onde não tinha ninguém ali no vazio. A sorte se apresentou ali alguém e afastou o perigo. Ainda tem muito tempo ainda, né, Jardel? O urumbiário já tá com o seu quarto jogador em quadra aí. Não se aproveitou do valor numérico aí. A equipe de Paracis do ponto 40 poderia ter feito mais um golzinho. Teve dois minutos pra isso. Você já pensou, né, Guedes? Se o Corumbiário faz um gol aí... É, bota fogo no jogo, né? Perdeu aí o seu goleirão, Elton. E agora tá jogando aí com... Com todos os seus jogadores. E se empata aí, Jardel, bota fogo até no jogo da... Olha, chegava ali o golaço! E se empata aí, empatou! Gol! Golaço! O que é o futsal, né, Guéba? Não deu tempo nem de fechar o raciocínio. Já pensou um golzinho aí? Então, tome uma retada do Thor. A bola ainda pegou na trave. Sem chance para o paredão puxinha, né, Guéba? É, como a gente vinha falando, tinha bastante tempo ali ainda. A equipe do ponto 40... A equipe do ponto 40 não soube aproveitar os dois minutos com um jogador a mais. E a equipe do Corumbiária empatou o jogo. E vai buscar a virada. Travou ali. Ficou com a bola do Tugandino. Tentou o chute ali. O companheiro estava livrinho. Saiu ali reclamando. Não tem recebido a bola. E lembrando que o Corumbiária tem um pivôzão aí. Número dois. É o Ronaldão aí. O Ronaldo, hein? E como eu estava comentando ali um pouquinho antes de sair o gol, Jardel. Que a equipe do Corumbiária se empatasse e botava fogo até no próximo jogo. Um foguinho a mais, né? Porque a equipe do ponto 40 teria que ganhar de qualquer jeito da equipe do Real Goiano. É, chuta a bola ali. No alambrado. E teve falta nesse lance aí, né, Guéba? O jogador fez a carga em cima ali e, na minha opinião, foi falta sim. E o jogador empata o jogo, né, Jardel? A gente vem falando que os próprios jogadores se colocam numa situação prejudicial a eles e as equipes, né? Uma jogada ali, o árbitro marcou, não vai voltar mais. E toma um cartão bobo ali, o jogador número 14 ali. Né, Guéba? Só tem uma coisa pra te falar. Ele viu o que eu não vi. Mas como ele é o árbitro, né? Vem pra batir. Que isso! Que qualidade, né, Guéba? O goleiro... Está explicado porque os caras... Disseram... Fim de papo por aqui, hein? Está explicado aí, né, Guéba? A comparação com o Pitoco, né? Olha onde... O Tucandir ia colocando essa bola aí, né, Guéba? Na gaveta. Tirou a Coruja, lá onde a Coruja dorme. É, e que batida, hein? O goleirão só acompanhou ali achando que ia pra fora e a bola foi lá na gaveta. Fim de papo por aqui. E... E como a gente... Ponto quarenta... Ponto quarenta dois, Corumbiara também dois, né, Guéba? E como a gente estava comentando, vai botar fogo no... Na equipe do ponto quarenta pro próximo jogo, né, Jardim? É, o que agora vai ter que ganhar de qualquer jeito ali da equipe do Real Goiano pra manter as pretensões da classificação. É verdade, né, Guéba? Só lembrando vocês que a sua internet em Chupinguá é SSC Telecom. A sua conexão de qualidade. E na hora de pedir aquela pizza, não pense duas vezes, né, Guéba? Chupinguá conta com o Delivery Soma Vila. A sua melhor opção. Delivery Soma Vila sempre fortalecendo a nossa transmissão. Ali na quadra, é o Tinho e Zé do Bolo. Ali é... Resenha ali, o Tinho foi expulso. Tá em casa, né, Jardim? Tá em casa, aí é família, os dois é família. É tudo família, tá em casa. A nossa amiga Altinho, um abraço pra ele aí. Infelizmente foi expulso. Mas vida que segue. Jardim, e quando você tá em casa, tá aquela preguiça de fazer a... a janta, tem que... Só uma pizza pra salvar, né? Só uma pizza pra salvar é Delivery Soma Vila, com certeza. Só uma pizza pra salvar, né, Guéba? E a melhor opção é Delivery Soma Vila. Melhor delivery de pizzas da cidade. E aí... E aí...